a gente vai fazer um unboxing uma capinha comprada no mercado livre xiaomi poco m3 tela de 6,33 foi adquirida no mercado livre né agora em 2023 chegou super rápido foi feita aquisição ontem e já tá aqui na nossa mão acompanhando aí a abertura ao vivo vão ver junto comigo né não sei se a capinha é de qualidade ou não espero que seja e ao final eu vou deixar o link ainda onde eu comprei não estou ganhando nada por isso mas como quando a gente às vezes compra alguma coisa a gente tem dúvida né eu mesmo costumo muito pesquisar no youtube lá dá uma olhada verificar se alguém falou alguma coisa né opa caixa segredo ver é uma capinha que vem com película também né até lá capa é uma capa carteira é uma capa uma capinha de celular em modo carteira né comprei para minha esposa a pedido dela gosto dela veio bem embaladinha junto vem uma película ela vai abrir para a gente visualizar só faltou a peliculazinha da câmera né não sei a gente faz aquisição depois é uma película 3d de vidro uma peliculazinha 3d de vidro a princípio bem bonitinha então os itens para instalação da da película né ela queria uma capinha que ela pudesse colocar um cartão alguma coisa quando saísse abri ela e emã e olha bem acabadinha costura tudo vocês verem de perto é bem legal é uma capinha de silicone de silicone simples né pretinha e a capinha de silicone simples todas as entradas né descarregamento de som é uma opção aí para quem está procurando alguma coisa bem baratinho em conta tá tirando o frete que eu comprei com algumas outras coisas ficou um custo de 20 reais vocês vão visualizar e tá vão vê-la colocando agora tá não é um pouco é um pouco m3 tá e puxa encaixou certinho e aí gostou sim gostou a câmera eu acho que ficou estranho isso aqui acho que ela deveria ser o tamanho exato e não é o tamanho exato mas pelo menos não tá obstruindo tá ela tá com a película é uma película original né a gente vai remover e vai colocar essa película aqui tá peliculazinha de vitro película muito boa para o sinal um ótimo aparelho tá ótimo excelente aparelho não deixe nada a desejar óbvio que não é um aparelho topo de linha mas é muito bom tá quarta-feira 15 de fevereiro de 2023 não se esqueça de deixar o seu like se inscrever deixar o seu comentário positivo ou negativo ajuda a gente sempre para tá colocando cada vez mais conteúdo aí para vocês tá bom forte abraço e até uma próxima